J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Bom dia! Tome posse de um dia lindo e abençoado de soluções, curas, proteção e unção de Deus Viva este dia com esta absoluta certeza Cristo está neste dia porque Ele está em mim Onde quer que estejas ou aonde quer que fores Ele estará em ti, estará contigo e com toda a sua família indo adiante e seguindo-te ao voltares Declare pela fé que este já é o melhor dia de toda a sua vida e assim se fará, Deus é fiel Te desejo um lindo dia cheio de coisas maravilhosas acontecendo para te beneficiar Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Romanos 8, versículo 28 Que esse novo dia que se inicia seja cheio de bênçãos, amor, saúde e gratidão O amanhecer é a parte mais bonita do nosso dia É o momento em que Deus nos diz Levanta-te, tenho um novo dia para você Vai à luta sem medo, pois estou contigo A vida é feita daquilo que escolhemos cultivar Que o resto vem Como é bom render graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã o teu amor leal E de noite a tua fidelidade Salmos 92, versículos 1 e 2 Que Deus te abençoe Salmos 93, versículos 1 e 2